Música Muitos anos no Sereste Campinas, com grande alegria, foi um trabalho de muito aprendizado, de muitas provocações. A gente, de certa forma, acompanhou. O Sereste Campinas começou antes do SUS, né? Antes da Constituição, começou em 1987. E a gente foi abrindo caminhos, aprendendo a fazer muita coisa. Enfim, foi uma grande alegria. O Sereste Campinas tem um atendimento regional numa situação de todas as atividades. Tem muito serviço, tem muitas indústrias, indústrias grandes, tem as indústrias de apoio, o comércio. Então, essa nossa região é uma região que tem muita situação de atuação. É uma grande alegria estar aqui presente e poder partilhar dessa comemoração, que, sabiamente, o pessoal que está no Sereste nesse momento transformou num ciclo de debates. Eu acho que com aquela ideia de poder também dividir a experiência, ver como é que a gente pode caminhar. Música Para a gente é uma alegria imensa ver o Sereste comemorando os 30 anos, né? Que, apesar de tanto sacrifício, de não ter tanto apoio, viver, às vezes, com apoio somente dos sindicatos, né? Então, é muito importante para a gente saber que ele chegou aos 30 anos atendendo a demanda de trabalhadores, né? Porque, sem o Sereste, os trabalhadores, a demanda em questão dos trabalhadores doentes, deixaria a desejar, né? Música Hoje é um prazer enorme estar participando da 30 anos do nosso Sereste em Campinas. O Sereste em Campinas, para nós, é uma referência que a população nem imagina quanto foi importante esse órgão para a nossa ajuda do caso Shell Basf e Paulínia. Eles conseguiram formalizar um documento para nós, os trabalhadores, com uma pesquisa de 70, 80 trabalhadores. A partir desse momento foi firmado um TAC em 2007, com a responsabilidade das empresas para dar atendimento à saúde aos trabalhadores. Nosso desafio nesse próximo período é estar realmente fazendo com que a classe trabalhadora, ela volte a se reorganizar. Ela volte a olhar e ver que ainda há uma perspectiva. Porque é um ceticismo muito grande no seio da classe trabalhadora, de que lutar não adianta, de que não adianta ir para a rua, e por isso nós estamos vendo um governo que nem esse, que está enfiado até o pescoço na corrupção do Estado, que está enfiado até o pescoço no desvio de verba pública, ainda continuar implementando políticas contra a classe trabalhadora. E para nós é fundamental que os trabalhadores, eles tenham consciência do papel que eles representam dentro da fábrica. Não só como força produtiva, mas como força de organização, como força de discussão de uma política que o tire de dentro da fábrica e o leve para a sociedade. Nós estamos com esse momento que é uma alegria comemorar os 30 anos. São 30 anos de batalha, não são 30 anos de férias que a gente passa, mas quando a gente vê o resultado disso num evento como esse que nós estamos fazendo agora, com a presença de trabalhadores, presença de técnicos, presença de professores de várias universidades, vários sindicatos, usuários, a gente vê que alguma coisa nós estamos ajudando a construir. Então, para a gente é uma alegria estar cumprindo, ainda que com dificuldades e as deficiências que a gente reclama bastante no dia a dia, mas estamos muito satisfeitos com o resultado que conseguimos até agora. O Sereste Campinas sempre foi um serviço irradiador de conhecimento técnico. E nós sempre aprendemos muito com o Sereste Campinas. Então, para mim é uma grata satisfação estar aqui e parabenizar com os nossos colegas e amigos de longa data. Acho que o Sereste Campinas tem um papel fundamental, ela é muito importante aqui na região, por toda a sua história, desde que começou lá, o mais antigo que eu saiba ainda em funcionamento no país, tem uma história muito importante aqui na nossa região com relação aos sindicatos, na relação da formação mesmo dos trabalhadores e do combate das questões que agridem a saúde do trabalhador. Então, eu acho isso que é um papel que tem sido fundamental, uma equipe super comprometida, que historicamente tem esse compromisso. Então, tem uma história que faz parte desse lugar, dessa instituição, que eu acho que 30 anos foi uma história muito bonita. Tchau! 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 Tchau!